Este é um dos meus lugares favoritos, a minha oficina. É aqui que as ideias ganham forma. Mas de onde vêm as ideias? As ideias vêm de ti que segues o Oda Casa, de ti que gostas de criar, de ti que precisas de renovar aquele móvel e de ti que queres aprender uma técnica nova. As ideias vêm das tuas mensagens. Na segunda temporada do Oda Casa, trabalhamos em equipa e vai ser incrível. Oda Casa, nova temporada. Estreia 17 de julho no Casa e Cozinha. Este programa é patrocinado por Leroy Merlin Radial Cor